Pessoal, como vocês devem estar acompanhando aí, hoje eu sofri uma busca e apreensão da Polícia Federal. Fui acordado hoje às seis da manhã, estava dormindo com a minha filha e com a minha esposa e fui acordado com um fuzil no rosto pela Polícia Federal. Os agentes até foram bem educados, assim, eles diziam que estavam fazendo o trabalho deles, mas eu não sabia o que era, tive aqui o mandado, eles me deram uma cópia, petição 11, 986, eu desconheci o que era, eles estavam buscando arma, celular, tablet e pegaram, eu falei onde estava a minha arma, pegaram meu celular, tentaram buscar outras coisas que pudessem me incriminar, mas não encontraram nada, nada, queriam dinheiro, eu tinha, sei lá, mil reais aqui em casa e eu não sabia realmente o que era, até ter acesso agora aí a todas as notícias que estão circulando, falando sobre a questão do 8 de janeiro. Assim, é inacreditável o que nós estamos vivendo. Esse mandado de busca e apreensão, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, isso aí é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo uma ditadura. Eu, em momento algum do 8 de janeiro, eu incitei, eu falei para as pessoas que aquilo ali estava sendo, que aquilo era correto, pelo contrário, em momento algum eu estive nos quartéis generais, quando estava acontecendo todos aqueles acampamentos, nunca apoiei nenhum tipo de ato, tanto anterior ou depois, no 8 de janeiro, embora as pessoas tivessem todo o seu direito de fazer suas manifestações contra o governo eleito. Então, assim, é totalmente arbitrário, não há nenhuma postagem minha, não é nada, nada que possa ser colocado contra mim ou que justifique essa medida autoritária que foi essa busca e apreensão. Porque eu nunca, repito, postei, incitei, tal de operação Lesa Patria que engloba, inclusive, financiadores do 8 de janeiro. Isso é uma piada, isso é uma piada. O que estão fazendo é óbvio que tem o intuito de perseguir seus adversários. Também estão mirando aí as eleições municipais, já que eu sou pré-candidato a prefeito de Niterói. E é óbvio que tem um viés totalitário, intimidatório, não tem rispado ilegal, são esses inquéritos aí que duram cinco anos e que o judiciário não tem competência para instalar. E nós ficamos aqui realmente muito revoltados, indignados com tudo isso. Eu até falei para os policiais federais, antes vocês iam na casa de políticos corruptos, políticos que tinham alguma investigação por corrupção. E hoje vocês estão indo por conta de determinação de uma pessoa que se julga o dono do Brasil e que quer perseguir seus adversários com esse inquérito do fim do mundo. É lamentável a ditadura que nós estamos vivendo no Brasil, mas nós não vamos desistir, não vamos nos intimidar.